Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens Tô chegando aqui na farmácia agora Porque eu vou comprar um teste de gravidez Gente, eu tô tão nervosa que eu tô rindo Eu vou comprar um teste de gravidez porque eu tô há 5 dias atrasada Ai, tô conseguindo nem respirar direito Que tão nervosa que eu tô Pode ser que até o final do vídeo eu descubra a vinda do meu primeiro filho Senhor Jesus Ai, Caterine, todo mundo atrasa Eu não Eu não Eu não tô acostumada a atrasar Eu tenho o Dio, então assim Ele nunca saiu do lugar, então assim, pode ter saído E eu não sei Ai, Tô tenso Tem uma farmácia aqui no mercado E esse é o horário que o mercado tá mais cheio, gente, sabe? Que vergonha Eu tenho que ter coisa de comprar um teste de gravidez Não tô achando Tô com vergonha de perguntar onde tem Ai, que vergonha Cara, eu tenho certeza que as atendentes estavam me julgando Pensando assim Ai, gravidez em adolescência, que coisa horrível Mas eu nem sou mais adolescente, sabe? Dessa vez eu trouxe bolsa Então tá dando pra esconder Porque o Pedro não sabe que eu vim comprar um teste de gravidez E o pior, gente Eu não tinha um centavo na conta, tá? Meu cartão de crédito estourado Ai, eu falei assim pra ele Mô, me transfere um dinheiro aí pra eu comprar um pão Porque ele queria que eu comprasse pão, entendeu? Eu falei, ah, transfere um dinheiro aí pra eu comprar um pão e tal Aí ele transferiu Tô levando o pãozinho dele Mas também tô levando um teste de gravidez Porque assim, se for positivo Gente, eu não tô pensando Não vai ser positivo, eu acho Espera, não sei Não sei se eu quero Quer dizer, eu não tô preparada, gente Eu tô muito nervosa Por isso que eu tô falando muito Se for positivo, eu vou fazer tipo uma surpresa pra ele Por isso que eu não... Não me perturba que eu tô gravando Gente, eu tô suando muito Suaqueira Nossa, aqui embaixo, lá dos peitos Tô suado Ah, é o calor do Rio de Janeiro Gente, tá mó tempo fechado Tá nublado Não tá tão calor assim É nervosismo mesmo Eu tô registrando tudo, gente Porque assim, se der positivo Vai dar positivo, né? Ah, não, sério? E aí vai ser tipo a descoberta O meu primeiro filho, o meu primogênito vai nascer E aí eu quero que ele saiba assim Todos os detalhes aqui do meu dia, desse momento É claro Não sei que ele não vê, então Entende Ai, trabalha tá tão ruim Eu queria dizer que sim Eu não tô esperando Na verdade, eu não gostaria Não vou falar isso, né? Eu não gostaria Porque, pô, vai que eu tô Eu vou amar essa criança Mas tipo, não tô esperando isso Não é o momento Eu não acho que tô escolhendo Não é uma escolha Eu realmente tô achando, tipo Caramba, tô suada Ai, rapaz Comprei esse aqui, ó Nem sei se é de qualidade Provavelmente não Foi sete reais Ai, eu tô suada Caneta Ué, gente Não vem o potinho? Como é que faz, hein? Gente, não tem nenhum manual de instrução Gente, veio rosa Eu quero muito que minha filha seja menina Tira Tira absorvente Apoio do polegar, tá? Ah, tem que fazer xixi Tem que fazer xixi aqui A gente vai ter que ir lá pro banheiro Em salões A gente vai fazer xixi lá E volta Tá bom Vocês vão me ver se eu abaixar minhas calças aqui? Não sei Vão me ver a fazer xixi Wait Chega o momento Tá saindo xixi, não Tá saindo xixi, não Não quero nem olhar Não quero nem olhar Não quero nem olhar Não quero olhar Não quero olhar Assim que eu fiz Já apareceu um resultado Não sei se eu não lembro Porque esse é diferente Ele é diferente do outro que eu fiz Brincadeira tem hora Brincadeira Brincadeira Aqui, ó Tá aqui o As coisas, né O resultado Aqui Não sei quanto tempo que fica pronto O sorvetinho Não sei quanto tempo que fica pronto o sorvetinho Tá pronto o sorvetinho Tá bom, gente Chega Deu negativo Posso respirar de novo Gente, eu tô com Você não tá entendendo não, gente Esse mês foi estranho Sabe quando você sente o seu corpo estranho Ou esse mês Dereck Meu Deus E agora? Vê, vê o que que deu T? Como foi no C? Como foi no C? Foi aqui, amor Não, foi no C Só sei no T Uma hora depois Não sei o que Foi negativo, né É Tá triste Não, tu faz Eu queria que tivesse perguntado Eu tô leve agora Ah, mas não é momento Graças a Deus Foi isso, gente Eu tava com muita dúvida Se eu tava grávida ou não Porque assim Sabe quando você sente Que o teu corpo tá estranho? Foi esse mês Esse mês O meu corpo tá estranho E Atrasou a menstruação Então assim Eu tava realmente achando Eu falei, cara Preciso comprar pra tirar Essa Pra ter esse desencarro De consciência Sim Você bebe uma água Para infelicidade de uns E felicidade minha Que eu não tô grávida no momento Não é o momento certo Deus sabe o que faz É verdade Foi isso, gente Muito obrigada por ter assistido Comenta aqui se você achou Que eu tava grávida de fato Que nem eu achei Ou se você sabia Que eu não tava grávida Caterine Você não tá com cara de mãe ainda E não se esquece De deixar o like aí no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra vocês não perderem Nenhum vídeo que eu posto É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fai Tchau 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 Tchau